Ó, chegamos aqui ó, Marcelo Serp e Pirata, Sunset Beach A dupla Convidou o Marcelo pra fazer uma entrevista, um bate-papo aqui pro Waves Pô, chega aí, senta aqui Valeu, piratão Depois de uma sessão alucinante de kite ali em backyards Fazer uma entrevistinha aqui com o Marcelo Pô, você vai botar o óculos, eu também vou botar o meu de grau, cara Pra gente ficar igual Também não Pô, tem altas ondas Eu fiz um kite ali do lado, ali, naquela prainha aí, backyards Mas tem muito vento Você passou com o Piruana, né, semana passada, esses dias aí Pô, quase morreu, né Cara, vou te contar aqui qual que é a minha loucura Você já ouviu falar em trabalho voluntário? Já É aquele que você não recebe nada pra fazer, né É Daí então, acho que você não tá muito acostumado Você já ouviu falar, né Não, acostumado, já fiz um monte É, tá certo Não, vou te contar qual que é a loucura, cara É, eu vim aqui porque eu pensei Eu tava outro dia O que que me lembrou, o que que me levou a te chamar aqui, né Obrigado que você veio Eu tava numa academia de um amigo meu na casa dele aqui, de um havaiano Daí, não ia dar nome aos bois, mas aí chegou o Nathan Flores, o John Jones, os caras, né E começou aquele papo que eu, é, das empresas estarem passando por um momento mal, é, aqui na, internacionalmente e no Brasil também é uma coisa geral, né É, as empresas de surfwear tendo dificuldades, as entidades que fazem os eventos também, todo o métier, né E você vê, no Brasil a gente não tem um, quando você vê que tá ruim a coisa A gente não tem um circuito profissional amador, uma coisa forte no Brasil, há quanto tempo E eles estavam reclamando que aqui no Havaí também, nunca foi tão fraco o circuito nacional dos caras Daí que eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que a gente vai fazer pra fazer uma reviravolta dessa Eu falei assim, só caras que tem uma mente, assim, muito boa pra aconselhar uma coisa dessa, né Daí eu pensei, você me passou, eu tava ali malhando a bicicletinha, veio você assim na minha cabeça As empresas no Brasil, ao meu modo de ver, as grandes empresas, elas botam lá um adesivo na borda Do, três ou quatro atletas tops do Brasil, tem um adesivinho na borda, faz um eventinho aqui, uma coisinha ali Pô, legal, legal, mas sei lá, eu acho que, cara, englobando todo esse pacote do surf internacional Você agora mora no Havaí, você é um cara que é apaixonado pelo esporte Se o mercado viesse pra você, Marcelo, e falasse assim, Marcelo, como você poderia, como a gente poderia fazer uma reviravolta Nesse mercado internacional, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro que tá tendo problema Bom, é uma, essa questão aí, eu já falei, já conversei muito sobre isso, eu acho isso importantíssimo Tem uma fase que tá acabando, que é a fase da indústria do surf tá fechada em si mesma Ou seja, ela é patrocinada pelas próprias marcas que investem no surf Ou seja, o surfwear, etc, isso acabou A indústria era muito fechada, era muito autocentrada Então o surf financiava o próprio surf Não tinha nada de fora, nada de fora entrava E tinha um preconceito muito grande do surfista, dizendo que não é core, né? Que não é uma coisa autêntica do surf Só que esse modelo faliu, tá falido porque as empresas de surf, de surfwear Não tem mais, não tentaram a expansão máxima Tentaram crescer mais do que elas podiam E na maioria das vezes quebraram a cara E com isso o dinheiro acabou de sair do surf O dinheiro acabou desaparecendo Então o grande dilema do surf é como ele pode sobreviver Buscando dinheiro, ou patrocínio, ou ajuda, ou interesse Fora do universo do surf No Brasil isso de certa maneira já começou com alguns atletas Porque teve todo o fenômeno Medina, Adriano, agora o Ítalo Que trouxeram o surf pro mainstream na mídia Ou seja, trouxeram pro mainstream da conversa A seleção brasileira deixou de ser aquela coisa E o surf passou a assumir um papel do esporte nacional De certa maneira, com os heróis nacionais Com esses atletas brasileiros, o Brazilian Storm Dominando muito a mídia de esporte no Brasil Isso é uma coisa completamente nova Que aconteceu apenas na Austrália Não acontece nos Estados Unidos Porque o surf aqui é fechado dentro de si mesmo Não tem uma predominância, não tem uma presença na mídia nacional Não tem uma presença na ESPN nos Estados Unidos Ninguém fala de surf nacionalmente nos Estados Unidos Mas no Brasil já fala E só te interromper uma coisa só que eu gostaria de falar Uma vez eu estava conversando com um diretor de TV O que ele falou pra mim? Ele falou o seguinte Cara, a dificuldade do surf é a gente colocar um evento ao vivo na TV Porque as pessoas não entendem as manobras Esperar a série e tal Eu falei, mas e agora com piscina que tem essa hora Cada 10, 15 segundos, 20 segundos, 30 Tem uma onda É uma coisa bem mais fácil Um formato melhor Ele falou assim Mas como que a gente vai educar toda uma população Que o cara está dando um aero, um 360 e não sei o que lá E isso é muito difícil Mas você vê como está dando certo esse negócio de andar grande Lá na Globo, por exemplo, no Brasil que a gente está falando Os caras vão lá e cobrem aquele sol gigante de Nazaré Enfim Então assim Eu acho que também o lifestyle do surf vem de bem Mas O lifestyle do surf vem de bem Mas você vê que eventos é difícil Como é que você vê tudo isso? Eu acho que esse negócio da educação do público Isso vem com o tempo Na hora que você tem dois Medina duas vezes campeão mundial Adriano campeão mundial Ítalo, quatro campeões mundiais brasileiros As pessoas começam a se adaptar Começam a entender Elas vão se habituando ao formato do surf e ao esporte Eu acho que isso acaba com o tempo Com o tempo isso vai acontecer Eu acho que o formato de piscina é bacana, interessante Mas é chato pra cacete Porque eu acho que ele se repete É muito repetível É a mesma onda Eu acho ele Para a transmissão também difícil Não sei se é isso que vai resolver o problema O que eu acho que resolve o problema E eu acho que muitas vezes Os surfistas e as pessoas acham Que as marcas deveriam ir atrás do surf Não O surf tem que ir atrás das marcas E aí eu acho que tem que ter Uma associação de surf brasileira profissional O suficiente pra montar um projeto de surf decente Preparar um projeto que tenha um começo, meio e fim Que seja vendável E essa associação e os profissionais Tem a base Tem a base E essa base vai atrás das marcas Vai atrás dos patrocinadores E vai não ficar esperando que os patrocinadores vão atrás do surf Não vai atrás do surf As pessoas tem que ir atrás Porque o surf não pode viver apenas Do passado Não pode viver apenas das marcas De calção, de short, de bermuda Nem de roupa Porque isso aí acabou Esse é um projeto Esse é um Uma Um sistema Uma maneira de viver Que acabou Não existe mais Isso aí vai acabar Então hoje Tanto aqui fora Quanto no Brasil Eu acho que o Brasil está mais avançado nisso Porque o Brasil conseguiu Sair do nicho E entrar no mainstream Da mídia brasileira Então hoje você tem Audi patrocinando surf Você tem Mitsubishi patrocinando surf Você tem Guaraná patrocinando surf Você tem várias marcas Que não tem necessariamente a ver com O esporte E estão ajudando Estão fazendo Ford patrocina surf Todas as marcas do Brasil Têm o potencial de patrocinar surf Onde é que elas vão? Por que elas patrocinam? Porque um agente De um atleta Vai lá e apresenta um projeto Palpável Uma associação de surf brasileira Poderia montar Um calendário Um projeto Bem feito Como já foi feito no passado O super surf E eu lembro disso aí É muito legal Foi muito legal Eu estava na UMAP Quando a Volkswagen estava patrocinando isso A gente ajudou a vender esse projeto Cara, esse foi animal Então era Editora Abril A grande marca Que ajudava a vender Você tinha a Globo A Globo não Mas a Volkswagen Patrocinando isso aí E você teve Durante um período de tempo Foi muito bacana Isso funcionando Ou seja, dá para fazer O que está faltando É profissionalismo E uma associação De atletas Uma associação de surf Que realmente Represente o surf Que possa ter profissionais Que vão lá E vão fazer E criar um projeto Com profissionais Pessoas de mercado Pessoas de marketing E isso daí serve também No mundo inteiro Nova I, Austrália Não importa A base é a mesma Eu vou dar um exemplo Para você Uma das coisas Que Nova I Que me surpreendem muito O Ed Aikau Por que o Ed Aikau É difícil de viabilizar Por que o Ed Aikau Não é patrocinado Pela Hawaiian Airlines Por que o Fred Aikau Não é patrocinado Pelo First Hawaiian Bank Por que o Ed Aikau Não é patrocinado Pelos bancos E para a praia Para a ilha Para a ilha É aquele raciocínio Se alguém fosse lá Vender isso Como um patrimônio cultural Do Havaí Que faz parte Da cultura havaiana Isso aí é defender A história do Havaí Nossa Você vai lá E vende E fala assim Vem cá Você tem uma responsabilidade Como marca que vive do Havaí De ajudar A patrocinar A manter Esse campeonato funcionando Mas eles não fazem isso Aí depende da Quicksilver Aí todo mundo Aí eu já falei Com as pessoas envolvidas No campeonato Por que você não faz isso Ah, não gosto desses caras Esses caras não sei o que Eles são da mainland Eles não são do surf É um raciocínio antiquado Cara, é incrível Você está me falando isso Eu acabei de ver O formato Três, quatro minutos Acabou Já estamos em dez Segura aí galera Que o papo está bom É o que rola É difícil Eu vejo os atletas No Brasil Postando na internet A associação brasileira De ser profissional Está tendo diversos problemas Sai daí Diretora Sai daí Não sei o que lá Que nego está fazendo errado Não sei o que lá Está todo mundo revoltado Então é um problema Não É o que você está falando É uma reestruturação mundial Mas tem que começar Nacional em cada lugar E o negócio Embalar tudo junto Que é o surf mundial Mas cada lugar tem que ser E o problema é o mesmo É gerência É gerência Porque você imaginar Um esporte como o surf Ele não vive Se não tiver um campeonato De base Se não tiver um campeonato local E aí você vai ter Os rankings nacionais E as pessoas ir crescendo O Brasil chegou O Brasil chegou Na posição de destaque Sem ter isso estabelecido Ou seja Essa posição de destaque Ela pode acabar rápido Ela pode desaparecer Quando o Guga O Guga foi campeão De Roland Garros E eu acho que ele ganhou Três vezes Ele foi um fenômeno Só que não houve Um trabalho de base Não houve um campeonato De brasileiro de tênis Não houve um ranking De tênis brasileiro Que tivesse apoio Que tivesse visibilidade Que as pessoas Estivessem apoiando Isso não virou O Guga O fenômeno Guga Não virou O movimento do tênis brasileiro Não serviu Para motivar Novos talentos Novos jogadores A juventude Eu tenho medo Que o Brazilian Storm Também daqui a pouco Ele vire um fenômeno Temporário E não tenha ajudado A formar Esse campeonato mundial Acho que é culpa Também da associação É Mas não é só da associação Eu acho que também São dos atletas Os surfistas profissionais Os caras que estão Na ponta desse negócio Eles tem que se juntar Eles tem que fazer uma pressão Eles tem que ajudar Eles tem que fazer Ajudar a montar Um 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 campeonato De base brasileiro Para você poder ter Essa Esse respeito E essa Essa possibilidade De desenvolver E continuar Esse Brazilian Storm Senão vai acabar Daqui a pouco Cara É muito louco Então realmente Você abriu minha cabeça Porque o trabalho Simplesmente é De base Base Os eventos A estrutura do surf Em geral Cresce As marcas Começam a vender mais A estrutura toda Vem no adiando Não tem milagre Não é assim que vai E o problema é o mesmo Cara São as pessoas Que estão atrás Das marcas As pessoas compram A marca Compra isso e aquilo Mas não sabem Quem tem pessoas Gerindo aquele negócio E é um problema Que você falou Aqui no Havaia Que você acabou De citar No Brasil Ou mesmo Infelizmente Eu acho que realmente Eu acho que Isso abriu minha cabeça Que o surf Está sofrendo Por falta Todos juntos Alimentou a minha alma Eu acho que todo mundo Que está vendo aí também Foi um papo bem bacana O Waves Tem muito formador De opinião Acho que tem muita gente Que vai querer ouvir Esse papo aí Agora vamos curtir um pouquinho Do Sunset É um Sunset Maravilhoso O Sunset aqui E as ondas ali E dá vontade de entrar na água Porque está bonito Isso aí galera Um abraço Com vocês Sunset Beach